Quem anuncia no Shop Tour sempre volta. Olha aqui, o X-Subaru mais uma vez na programação do Shop Tour. E dessa vez vamos apresentar o Imprensa. Um carro sensacional, né, Alcior? Muito sensacional. 4x4, 5 anos de garantia, célula de sobrevivência. Um espetáculo. Esportividade pra você. A partir de quanto você tem esse veículo? 69,900. Muito bom, hein? Olha, e tem um carro a mais do que o Imprensa. Esse aqui é outra versão. Ah, esse é o The Best, o que tem de melhor, né? O WRX com 270 cavalos. Uau! Também 4x4 permanente, inteligente. E ele vem desse jeito, com essa roda de galer, com teto solar. Com aerofólio, roda, teto, sobre saias. Um carro forte, potente. Ele é super conhecido por fazer ralis. Participar e sempre ganhar também, né? Positivo. Foi campeão já de rali há vários anos. Olha só o acabamento interno desse carro, gente. É sensacional. Você que tá vindo em casa, venha até a concessionária, faça um test drive. Entenda o que a gente tá querendo dizer com esportividade. Porque esse carro aqui supera muito dos outros que também se dizem esportivos. Então venha pra cá. Versões a partir de... Fica na surpresinha. Venha, venha que temos umas condições muito boas. Venha conhecer aqui a Brasília e Tiberê. 2405. Telefone daqui? 30169010. Uxi, Subaru. Aproveita.